Olha pra mim, uau, faz pose, mas você tá linda, passa a mão no cabelo assim, o que que você falou que você é? Você tá parecendo? Um tigre, um tigre e um cuaio, e o cabelo, e o cabelo, e o cabelo, e o cabelo, e o cabelo. Tem um espelho ali, ó, no quarto, pega o guarda-roupa. O que? O taboneca, o taboneca, tá parecendo um taboneca. Aqui eu sou a taboneca na cadeirinha. Não, mas você ficou tão lindo Pega ela, minha filha Pega a boneca aqui, ó Vai parecer que vocês duas são irmãs Aqui a toquinha Aí, pega a boneca agora Vou tirar isso